Música Tá na espera do motivo E eu espero que a tua amiga se empatize Não te esqueças que não é o meu Que foi por mim que tu acordaste na cozinha O que eu trouxe em style Eu trouxe em shine pra balançar E eu que eu sou de dope Tu és de corpo Eu vou fumar Eu não sigo a bala Eu sou a bala da tua cama O que conta é a atitude Chega perto Então diga Uau guan Uau guan Baby girl Uau guan Uau guan Baby girls Uau guan Guaguan, Guaguan, Guaguan Cabe close a baby say Guaguan Guaguan, 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 Gua Baby say Guaguan, baby Guaguan Guaguan, Guaguan, Guaguan Amo um papo com o meu sangue Passou-se o meu som do cá, confunde em wet com desert Tênis da Versace, City, Paula, com dizer Calça da D-squared com bolso cheio de rosas e vês Só mais atrás dessa miúda, não é um boy mais convincente Sou Guaguan, que a janta fora ou mais do filme e popcorn Dá-me uma chance, eu dou da volta, eu amo, run Não é preciso complicar, basta dizer se quer ou não Dá papo red, baby, Guaguan Ela testa-me, finge que detesta-me Mas quando eu despeço-me, ela diz regresso Já nem sequer estresso-me Eu acendo a fucking Lee, quando eu voltar penso nisso Tenho que tratar de business, isso faz-me viver Podes viver, vou dividir O que eu tiver, o que eu quiser Pra ser sincero, sou um exemplo O que eu trouxe em estala, trouxe em shine pra balançar E eu que eu sou de dope, tu és de copo, eu vou fumar E eu não sigo a bala, eu sou a bala da tua cama E eu que contei a atitude, chega perto e não sei o aguan E meu filho, eu não ganas e me blessa E meu filho, eu não ganas e me blessa E meu filho, eu não ganas e me despeço-me Eu não sei grata, não fiz incontrabilheza e não patience E meu filho, meu filho, meu filho, eu te offeri E o rapido, eu quero saber E agora, eu falo, eu quero falar Eu tô à frente do teu ex tipo um Y mama Quando eu chamo tu vais If you want me, I want you You and me Vai e balança por cima das fritas Essa é poesia de saber viver, baby O que eu trouxe em estala Trouxe em shine pra balançar E eu que eu sou de dope Tu és de corpo, eu vou fumar Eu não sigo a bala Eu sou a bala da tua cama O que conta é a atitude É hora de chegar, menina Hoje é casa da preta Hoje eu fico no fim da batida Amanhã é o disse Hoje é casa da perna Hoje é o pinto, o pinto, a batida Amanhã é o pinto, amanhã Ele é incrível, ele é incrível